O município de Amaturá, a 909 quilômetros de Manaus, é o 14º a decretar situação de emergência no Amazonas por conta da enchente. Segundo a Defesa Civil, 193 pessoas foram afetadas e 21 comunidades. O nível do Rio Solimões está em 13 metros e 13 centímetros. Além dos 14 municípios em situação de emergência, Boca do Acre, no Rio Purus, continua em estado de calamidade pública. Mais de 80 mil pessoas já foram afetadas pela cheia no Amazonas. As vítimas do incêndio que destruiu uma casa na última quinta na Avenida Efigênio Salles continuam internadas, uma delas em estado grave. Duas vítimas continuam internadas. Paloma de Souza está na UTI em estado grave. Ela teve rosto e braços queimados. Luiz Fernando teve as pernas atingidas e passou por cirurgias. A mãe teve alta ontem. O incêndio começou aqui na sala por causa de uma vela que foi esquecida, acesa sobre uma cadeira de plástico. Quando eles acordaram, o fogo já tomava conta dos móveis. Na tentativa de se proteger, eles entraram nesse banheiro que fica nos fundos da casa. Os três foram retirados pelos vizinhos. Tivemos que quebrar o banheiro e o telhado. Meu irmão subiu na escada e depois ele botou outra escada lá para pegar a minha cunhada que ela tinha desmaiado. As roupas e os móveis da família foram destruídos no incêndio. Neste sábado, seu Roberto ainda limpava o local. A estrutura não foi comprometida. Dá para reformar a casa, porque a perda maior foi só dos materiais dentro. E na tarde de hoje, o corpo de uma adolescente de 17 anos foi encontrado com sinais de asfixia. O crime foi na colônia Oliveira Machado, Zona Sul. Amanda Cristina Bezerra foi encontrada pelo pai com quem morava por volta do meio-dia. O corpo dela estava com as mãos e os pés amarrados e uma toalha em volta do rosto. A polícia trabalha com a hipótese de crime passional, pois a vítima mantinha um relacionamento amoroso com uma mulher. Pedaços de pele foram encontrados debaixo da unha de Amanda, um sinal de que ela teria travado luta corporal com o assassino. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. Em época de crise, vale tudo para atrair a clientela. As pizzarias de Manaus investem em comodidade e em uma variedade de sabores para evitar prejuízos. Morango com chocolate, calabresa ou banana frita. Elas são salgadas, doces e até mesmo regionais. E possuem um paladar irresistível. Carla, por exemplo, aprecia todas. Todos os sabores. É tanto faz? Tanto faz. É pizza? As pizzarias têm investido na diversidade e no gosto dos clientes. Por aqui, são 76 opções de sabores. São centenas de fatias que saem do forno para as mesas. Comer uma boa pizza ou jogar conversa fora? Já faz tempo que as pizzarias deixaram de ser simplesmente o lugar onde as pessoas viessem degustar uma fatia de calabresa, mussarela ou portuguesa. Hoje, o quesito comodidade é algo que também conta bastante. Estou com meus amigos aqui hoje, Jana, Tayla, os amigos, justamente para isso, para confraternizar e procurar um lugar de conforto, um lugar climatizado, que tenha um bom atendimento e um serviço de qualidade. Nós sabemos que a família em si, ela precisa estar bem amparada e a gente tem todo esse espaço para que a família possa vir. Nesta pizzaria, com tantos ambientes, o playground é também uma opção interessante para pais e filhos. Eu acho sensacional, né? Onde você come à vontade, despreocupado. Enquanto isso, o filho se diverte lá, acaba se divertindo todo mundo junto. E o pequeno Gabriel, que o diga, ele aproveita cada visita ao lugar. Hoje em dia foi aqui umas dez vezes, eu não se lembro, mas hoje em dia foi aqui. Foi muito legal todos os lugares, né? Todas as pizzarias e até aqui foi o melhor lugar. Segundo a Abrasel, em Manaus, existem quase sessenta pizzarias. Com isso, é opção de sobra para reunir amigos e família e comer uma boa pizza, mas sem deixar de lado o bom atendimento e conforto. Deu água na boca. E daqui a pouco, suframo a ganha na justiça, direito de reintegração e área invadida no Distrito Industrial pode ser desocupada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho